Oi, meninas, tudo bem? Olha só o que eu consigo fazer, que maravilha, gente! Ah, pronto! Boa noite, meninas! Esse vídeo vai ser jogado hoje ainda, tá? Pode ter certeza. Vou voltar com vocês o laço Laurinha, ok? Laço Laurinha, porém, fechamento diferente e com base, tá? Então, vai ser o laço Laurinha 2, tá? Se vocês gostarem do vídeo, já deixa o seu like, compartilha pras amigas. Se não tá inscrito, corre, vem pra cá, se inscrevam no canal que vocês vão ser bem-vindos. Já não me falo do laço Laurinha. Bom, meninas, olha só, o laço Laurinha é esse aqui, porém, o fechamento é diferente, tá? E eu vou trabalhar com a base dele. Esse laço Laurinha é pra iniciente. Iniciante, porque não tem erro. Pra quem não sabe, eu gosto muito de trabalhar com fitas lisas. Se vocês quiserem trabalhar com estampada, vou lhe dar a opção também, ó, aqui. O que que acontece? Esse aqui é feito com a fita número 12, vou mostrar pra vocês. Essa fita aqui é de 5 centímetros, essa daqui já é uma fita importada, tá? Ela tem 7 centímetros, ok? Então, quer dizer, tanto de dentro quanto de fora tem 7 centímetros. Se você tiver a de 7 centímetros, você corta 22 pra fazer a base, tá? E 9 centímetros pra fazer essa parte aqui. São 2, é, são, na verdade, são 4 pedaços de 9 centímetros aqui e um pedaço de 22, tá? Aí, se você não tiver a fita importada, você também pode só trabalhar no caso da fita da Sinimbu, ok? Aí, esse pedaço aqui é 9 centímetros também, tá? Esse aqui é 9 centímetros, são 4 de 9 centímetros e 21, tá? Essa base aqui, ok? Essa fita aqui eu acho que muita gente deve ter, e essa cor aqui é maravilhosa. Já pensa, gente, já pensa logo no final do ano, porque tem brilho, tá? Então, é mais uma dica pra vocês, eu já tinha feito esses aqui, pra ver se ficava tudo ok, tá bom? Eles são pequenos, eles não são muito grandes, e eu trabalho com bico de pato de 4 centímetros e meio, ó. Ele tem 6 centímetros, tá? Então, não fica um laço muito grande. Hoje, eu vou estar trabalhada toda no vermelho, vou mostrar pra vocês o quanto que eu gasto, tá? Eu vou ter que cortar 4 pedaços de, eu corto errado, tá? 8 centímetros, 4 pedaços de 8 centímetros, tá bom? E um pedaço, gente, eu sempre corto errado, mas na hora que eu queimo, ele vai e dá certo. E um pedaço de 20 centímetros. Pra começar o nosso lacinho, vamos ter que unir as fitas. Ah, não quero saber não, me deu vontade de fazer o laço, me deu vontade de postar, vou estar postando mesmo, entendeu? Não vou ficar esperando a morte chegar, não, tá? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Aqui, ó, vou selar as duas. Entendeu? Faz, meu amor, deu vontade? Faz, entendeu? Não fico esperando a morte chegar, não. Porque, sabe esse laço, amanhã eu tenho tempo de fazer esse laço? Eu que ando toda enrolada. Ah, hoje eu larguei tudo pra lá, larguei casa pra lá, larguei tudo. A única coisa que eu tive aqui foi comida, tá? Comida e suco. Ó, pode selar direitinho. Ó, aperta. É um laço fácil. Pra quem já fez o Laurinha, então, o 2 vai ser moleza, tá? E sele também as pontinhas desse aqui. Vamos começar por esse sim, vambora. Ó, boto no meio, certo? Agora eu vou costurar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, por enquanto tá tudo na paz, hein? Amém. Tirar a barbinha. Ó, puxo. Não vou apertar muito. Ó, um, dois, três. Isso aqui é um laço básico, né? Gravatinha. A gente chama ele de gravatinha. Pronto. Só falta isso. Estão querendo roubar meu marido. Mentira, roubar meu marido, não. Isso aqui é briga na família, tá? Tá. Daqui a pouco tá a Júlia aqui pentelhando, brigando com o Ian. Ó, vai vendo, ó. Então, aqui, ó. Oito pontinhos, pronto. Já fiz um laço normal, o laço gravatinha. Agora, chegou a hora da marcação. Dobra a fita ao meio. Ó, deixa eu marcar. Tá marcadinho, mas ele tá soltando. Deixa eu prender ele. Esquerinho também não tá ajudando muito não, tá, gente? Ele tá... Ele tá meio xexelento. Mas, já tá marcado aqui, você também vai fazer o mesmo processo aqui, ó. De um lado só. Você não precisa pegar e tá... Selando os dois lados. Daqui você consegue ver, né? A marcação. Eu vou tacar fogo aqui pra prender direitinho. Pronto. Vamos lá. Ok. Bom, vocês viram que eu fiz a marcação dele aqui, tá? Agora, deixa eu lembrar, né? Então, a marcação dele tá aqui, o bico tá pra cima. Assim. Eu vou pegar... Vou jogar ele pra cima. E viro para baixo. Tá? Porque como o bico tá aqui, isso aqui já vai me ajudar bastante jogar ele pra cá. Então, eu boto ele no meio certinho. Pego, né? Um alfinete e faço isso. Tá torto, já, né? Tá torto que nem é tua cara. Pronto. O mesmo processo é esse, ó. O bico tá aqui. Jogo pra cá. Porque aqui, ó. Tu veja? O bico, ele já faz levantar essa partezinha. Tá? E coloco no meio. Pelo menos eu tento, né, amiga? Então, fazendo isso aqui, agora nós vamos pegar essa parte aqui. Vamos jogar bem rente. Gente, eu não consegui fazer a unha. Tá chovendo muito, não tô afim, entendeu? De sair de casa. Aqui, ó. Eu vou trabalhando em cima dele como se fosse uma casinha. Tá? E tem que prestar atenção também na parte de trás. Ó, vem aqui com o alfinete. Boto bem aqui em cima. Deixa eu ver aqui atrás. Ó, tá bom. Fiz isso. Aí, do outro lado é o mesmo esquema. Tá? Você vai jogar aqui. Não vai transpassar, não. Tá? Você vai jogar do lado. Não pode transpassar. Arruma ele. Como se fosse realmente uma casinha. Ó. Bota direitinho. Mais um biquinho. Gente, eu acho que não tem necessidade de eu fazer a outra parte, né? Porque eu acho que vocês já conseguiram pegar mais ou menos como é que se faz o primeiro, ó. Senão, o vídeo vai ser demorado. Tá vendo, ó? Eles tem que ficar certinho aqui atrás. Por quê? Na hora de entrar a costura, não sair. Tá? Então, o mesmo processo que eu fiz esse aqui. Vocês vão ter que fazer este aqui. A minha marcação tá aqui, ó. Mesmo processo. Olha, só joga pra cá, né? Faz a casinha. E bota o alfinete. Agora, vamos dar a nossa costuradinha. As meninas sempre me perguntam, Janaína, que linha, que agulha você usa, gente? Ai, eu escondi. Eu sou dessas. Eu escondi. Ai. Escondi aqui. Ai, achei, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de trabalhar com essa agulha aqui. Tá? Da corrente número... Eita, não balança não, filha. Minhas amigas têm labirintite, ó. Número oito. Agulha número oito. Tá, gente? Se vocês quiserem tá comprando, vocês podem comprar. Porque eu, pelo menos, eu gosto. Dependendo do que eu vou fazer, eu gosto. Eu trabalho mais com essa agulha número oito. Ok? Então, vamos lá. Tá vendo que tá tudo certinho aqui? A costura não tem mistério. Tá bom? Sempre preste atenção aqui na parte de trás pra ver se tá tudo ok. Vamos lá? Ó. Um. Dois. Pego aqui a ponta. Três. Ó. Pera aí. Três. Vou pegar essa primeira ponta aqui, ó. Vou até tirar isso aqui, ó. Três. Quatro. Vamos lá. Quatro. Se desfiar, não tenha medo. Tá? Pronto. Quatro. Agora, eu vou pegar esse outro bico aqui, ó. Quatro. Cinco. Prestar atenção na parte de trás. Pera aí. Cinco. O sexto, vou sair. O sexto, vou sair aqui, né? Nesse último bico aqui. Seis. Puxo aqui. Seis. Sete. Sete. E oito. Na verdade, isso é... Ai, pronto. Quando a pistola cai, sim. Aí, tão querendo roubar teu marido. Vocês tão tudo ferrado com o teu marido. Agora, ó. Oito pontinhos. Aí, você já começa a puxar com carinho. Olha, olha como é que eu puxo com carinho, gente. Eu sou bruta, mas tem horas que eu sou meiga. Não vou nem completar a frase, amiga. Se tu quiser, completa aí nos comentários, tá? Porque vindo de mim, ferrou. Ó. Puxo bem. Deixa eu só dar uma armadinha aqui. Vamos parar. Ó. Meu arremate. Tranquilo. Ele vai ficar assim. Olha como é que ele fica muito bonitinho, tá? E o mesmo processo desse, nós vamos fazer com esse oito pontos. Sempre prestando atenção em tá pegando esses bicos aqui. Pronto. As duas partes estão super iguais, tá? Não tem nada de diferente. É só prestar atenção mesmo no alinhavo, tá? Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa relacionada ao artesanato, sei lá, qualquer coisa. Janaína, a tua pistola. Janaína, bico de pato. Janaína, bastão. Vocês podem deixar no comentário aqui, que talvez no meu próximo vídeo eu pego. Vai à tesoura, Janaína. No próximo vídeo eu pego e vou jogando pra vocês e vou dando algumas dicas, tá bom? Então, vou deixar aqui pra vocês o comentário liberado, como sempre, né, gente? Pra vocês estarem me fazendo essas perguntas e eu vou arrecadar, entendeu, o que eu tenho dentro da minha casa. Entendeu? Vou estar mostrando pra vocês. Apesar que eu tenho vídeo na playlist, tá? Mas não me custa nada fazer, ó. Colo. Lembrando que eu trabalho com a pistola de 60 watts, bastão amarelo, tá? Ele é muito bom. Ele cola bem, amiga. Pra tirar, é tiro porrada e bomba. Porque quando cai na minha mesa, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho que fazer uma oração, entendeu? E tacar um treco. Aqui, ó. Eu aperto. Aqui, ó. Pra ela pegar e tá grudando, tá? Aqui, aquela nossa base. É porque eu tô gravando. Mas esse laço aqui é rápido de ser feito. Centraliza. Olha, a minha centralizada, eu tenho que prestar atenção aqui, tem que prestar atenção aqui. Segura até colar. Bom, agora aqui, eu tenho meu bico de pato de 4,5, gente. Eu fui na rua hoje, sem dizer, tem poder. Olha, mania de artesã. Eu fui com a fita métrica pendurada, vocês acreditam? Esse aqui é 4,5? É. Esse bico de pato é 4,5, tá? Onde a gente vai tá usando. Tanto faz, tá? Pra cá ou pra cá. Porque esse aqui não tem lado certo. Ó. Outra coisa também, gente. Olha, vou falar, vou ficar na fofoca. Vamos trabalhar na fofoca. Gente, tem gente que cola o bico de pato e não passa, tá? A fita número 2 pra segurar o bico de pato, tá? Tem gente que pega, bota a fita número 2 pra depois botar o bico de pato. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Se você quiser encapar também, você pode. Bom, mas como eu tô toda trabalhada na economia, olha isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui. Porque eu não estou afim de botar a fita vermelha. Eu quero botar uma coisa brilhosa. Até pensando no Natal, né? Porque a gente toda trabalha do quê? Pensando lá na frente. Natal é pra ficar em casa, entendeu? Pra gente ficar com a família, pra ficar com os gatinhos, com os cachorrinhos, tá? Então, aqui, ó. Vai uma dica pra vocês. Se vocês têm lonita, flocada, também serve, tá bom? Ó, só fazer essa voltinha. Eu sempre apoio o meu dedo aqui embaixo. Ó, taco-lhe a cola quente. Pouca coisa também. Ó, boto aqui e faço isso aqui. Eu puxo, tá? Pra não ficar frouxo. Que nem o teu marido, que tá aí do outro lado, com certeza, sentado, entender, te pedindo as coisas. Gente, que ranço que me dá. É que nem as crianças. Eu sempre, pra trabalhar as crianças, fica mãe, 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 mãe. Hoje já me deu o quê? Um ataque de ranço. Entendeu? Mas já passou, graças a Deus. Bom, agora eu vou vir, como sempre. Nos outros eu não coloquei, não, tá? Ó, spray de cabelo. Todo mundo me pergunta, gente. Dá pra vocês verem o vídeo. Agora vamos arrumar sim. Tira os penteiros que ficam. Aqui, ó. Arruma a peça. Sempre arrume a peça. Pelo amor de Deus. Outra coisa aqui que eu faço, tá? Eu venho aqui. Boto um pouquinho de cola quente. Tá? Que eu não quero ver esse negócio em pé, tá? Pra ver alguma coisa em pé, eu vejo outra coisa, né? Não laço em pé. Tá? A não ser que o laço seja apropriado pra ficar em pé. Esse laço não é apropriado pra ficar em pé. Ele é apropriado pra ter um caimento. Pra ver alguma coisa em pé, eu vejo outra coisa, tá? Aqui eu aperto. Esses penteiros são fogos, gente. Pelo amor de Deus. Então, ó. Aqui está. Deixa eu arrumar aqui, gente. Já não é não arrumar direitinho, amiga. Se não, o pessoal vai começar a dar dislike, tá? Então, meninas, meus amores, mais uma dica pra vocês. Laço Laurinha número 2, porém com base, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pode fazer na fita de 7, na fita de 5, tá? E na fita de número 12. Ai, eu não lembro se eu fiz o Laurinha na fita número 9, não. Mas, qualquer coisa, dá uma corridinha lá no Laurinha. Janaína Gonçalves. Laço Laurinha e Janaína Gonçalves pra ver em que fita eu fiz, que eu não lembro. Tá bom? Sou toda trabalhando no esquecimento mesmo. Gostei e compartilhei. Quando a gente gosta, a gente compartilha, né, amiga? Me siga no meu Instagram, Janaína Gonçalves, moça, bolita aqui, não. Janaína, o Instagram é Janaína Gonçalves, MBK, tá? Ó, pode botar etiquetinha também pra ficar bonitinho. Esse aqui só me faltou um detalhe em cima, porque eu ainda vou colocar. Eu quero puxado pra esse verde aqui que eu não tenho, entendeu? Pra dar uma diferenciada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixe seu like. Se inscrevam no meu canal. Ative o sininho pra vocês estarem sempre recebendo notificação assim que eu pego e lanço algum vídeo. Muito obrigada pela participação. Um beijo e fui!